Pronto, você acabou de receber o peixe mágico. Eu não sei como que seria substituir um no meu pacote de 100. Enfim, o segredo dessa mágica é a eletricidade estática. O seu peixe tem que ser colocado dentro de um plástico, assim, e ficar algumas horas. Como assim, ele vai se carregar da energia estática. Agora, tem aqui esse papel, o significado de se mover. Paixão, inteligência, amor, sucesso, enfim. Você pode colocar algumas coisas mais apimentadas, se quiser, enfim, tanto faz. De qualquer maneira, quando colocar o peixe em cima da mão, não pode fazer exatamente nada, porque ele vai se mexer sozinho, apenas por eletricidade estática.